Assim que terminam os pay-per-views, os maiores eventos do ano, Dana White, presidente do UFC, gosta de bater um papo com a imprensa, deixar os seus dois centavos, fazer um balanço do evento. No UFC 245, do último sábado, não foi diferente. Como sabemos, o careca não tem papas na língua. Quando perguntado o que ele achou de José Aldo vs Marlon Moraes, ele disse o seguinte, abre aspas, Eu marquei José Aldo vencedor da luta. Serrudo me mandou uma mensagem dizendo que foi uma palhaçada, que Aldo venceu e que deveríamos tratar como se ele tivesse vencido. Ele quer lutar com o Aldo e eu não odeio essa ideia. Serrudo é o cara e se ele quer isso para a sua próxima luta, podemos fazer. No dia seguinte, em bate-papo com o combate.com, José Aldo fez coro às palavras do patrão e reforçou a narrativa. Abre aspas, Marlon falou em revanche, Eu respeito o lutador, a pessoa que é a equipe dele, mas quando um atleta que ganha fala em revanche, é porque sabe que perdeu a luta. Então não tem por que lutar com ele novamente. Eu não vejo onde eles, os juízes, conseguiram ver a vitória do Marlon. A única luta que tenho que fazer é com o Serrudo pelo título. Depois que eu lutar com o Serrudo, eu vejo se eu posso fazer essa revanche. Até o Ali Abdelaziz, empresário do Serrudo, já entrou em contato com a gente para saber se queríamos a luta. E é lógico que eu quero. E para fechar esse bem armado, o complô em Serrudo, que está no Brasil, em Natal, Rio Grande do Norte, treinando com Patrícia e Patrick Pitbull, na Pitbull Brothers, fez um daqueles seus vídeos dos mais canastrões, mandando o seguinte. Tem uma mensagem para supressamente o rei de Rio. Parabéns. Quero dar uma palma para você. Só um. Porque muita gente achou que você ganhou a última luta. Mas parabéns, porque agora você tem uma reunião com o Henrique Serrudo. Mas você está no término dos meus. Você vai lutar em minha cidade. Rio de Janeiro. Papai está de volta. They know why. Vamos ensinar esse contrato. Ah, e outra coisa mais. O filme de você é chato pra caramba. Bom, em primeiro lugar, vale lembrar que lutador vindo de derrota recebendo o title shot não é algo tão incomum assim na história do Ultimate. Frank Edgar disputou o cinturão dos penas contra o próprio José Aldo, vindo de duas derrotas bem polêmicas contra o Ben Henderson, né? Mas na categoria de cima, o peso leve. Chelsone enfrentou John Jones com 93 quilos logo após ser nocauteado pelo brasileiro Anderson Silva com 84. Até recentemente, com a lesão e a cirurgia do brasileiro Paulo Borrachinha, o UFC se coçou pra não casar a Israel Adesanya, campeão dos médios, com o Yoel Romero, vindo de duas derrotas na categoria. No final das contas, Dona White disse que não conseguiria promover uma luta nessa situação. Então a história prova que impeditivo não é. Mas confesso a vocês que um title shot dado ao Aldo agora, nessas circunstâncias, me deixaria tão dividido quanto dar um title shot para o Romero. Quem acompanha aqui o Seixo Round sabe que eu tento elucidar ao máximo o lado econômico, comercial do esporte. Tanto que faço questão de separar os méritos esportivos, que é vencer lutas, finalizar, nocautear, etc., do mérito comercial. Fazendo questão de salientar que entreter, fazer com que as pessoas se importem com o seu trabalho, gerar emoções e, consequentemente, vender ingressos e pay-per-views é, sim, um grande mérito. Importantíssimo, inclusive, para a sobrevivência da empresa, a sua empregadora. E acho que o ideal, como tudo na vida, é tentar balancear esses dois méritos, procurar um equilíbrio, ter bom senso, avaliar caso a caso. Não me considero um fundamentalista do mérito esportivo, daqueles que gostam de matematizar o MMA, transformar em ciência exata, achar que tudo tem que ser à risca de acordo com os rankings. Tampouco sou daqueles que preferem guerrinha de Twitter, trash talk, entrevista coletiva, do que a luta em si. Pacotes completos, aqueles que unem carisma à performance, existem, mas são estrelas cadentes. Surge um a cada ano bissexto. A massa dos lutadores está um pouco mais pra cá ou um pouco mais pra lá nessa régua. Sobre o José Aldo e Marlon Moraes, até entendo os argumentos de que o resultado foi controverso, Marlon Moraes foi nocauteado pelo atual campeão na última rodada e José Aldo tem todo um histórico de serviços prestados à empresa. Juro que nem reclamaria desse title shot se tivesse apenas mais um fator a favor do brasileiro, a ausência de desafiantes competentes nessa categoria. E não é o caso. A luta com o Marlon é de fato dificílima de pontuar. Eu marquei 2x1 Marlon, mas sem tanta convicção ainda. Portanto, 2x1 Aldo é viável, possível, faz sentido. Agora, por outro lado, a vitória do Marlon de nenhuma forma é injusta, um assalto, um roubo, nada disso. E olha que eu elogiei bastante o Aldo pós-luta. Não acho que ele sentiu o corte de peso, acho que ele rendeu muito bem, pressionou bastante o número 1 do ranking na sua primeira luta como peso galo. Mas ainda assim, mesmo evadindo e jogando no contra-golpe, o Marlon aterrissou mais, foi 59x58 em golpes significativos, botou o golpe mais pesado da luta, que foi o chute alto de canhota, e converteu a única queda. O site MMA Decisions, que compila as pontuações de sites especializados mundo afora, mostra exatamente o equilíbrio que foi. 9 sites deram luta para o Aldo e 9 foram pro Marlon. Em suma, considerando o arcabouço de regras e o sistema de pontuação aos quais o UFC está sujeito, não consigo dizer que esse resultado foi injusto. E na ponta do lápis, José Aldo tem uma derrota e nenhuma vitória como o peso galo. Nesse caso específico, aplicar o mérito comercial se fazendo valer do fato de que Aldo e Serrudo vai ser a luta que mais vai chamar atenção nesse momento, sabendo que o russo Peter Rian vem de 6 vitórias consecutivas dentro dessa categoria, e nas últimas duas rodadas aplicou 3 knockdowns no Jimmy Rivera e fez o Raya Faber de gato e sapato, me incomoda um pouco. Tirando o fato de que na época o Bisping fez essa escolha porque ele julgava ser a luta mais fácil e o Serrudo não está necessariamente fazendo isso, o tyroshot pro Aldo agora me lembra um pouco o tyroshot dado ao Dan Henderson pelo Michael Bisping, que na época não tinha uma grande sequência de vitórias na categoria, mas bypassou o Ronaldo Jacaré pelo currículo. Se na época eu fui publicamente contra esse movimento, hoje por coerência eu não deveria ser a favor do tyroshot do Aldo. Há semanas também disse aqui que acho forçação de barra enorme dar o tyroshot dos médios pro Yo-Yo Romero vindo de duas derrotas, quando você tem, por exemplo, o Jared Cannonier vindo de três vitórias por knockout. Mas por outro lado eu estaria sendo falso, mentindo pra vocês se eu olhasse pra câmera e dissesse que eu não queria ver Aldo contra Serrudo e Adesanya contra Romero. Então como eu disse no vídeo no começo, eu estou dividido entre o mérito comercial e o mérito esportivo nessa. Sim, acho mais justo o tyroshot ser dado ao Peter Ian, mas eu talvez como consumidor se tivesse que comprar um ingresso pra alguma dessas variações, pagaria pra ver Aldo contra Serrudo. E vocês, botando a mão na consciência, qual cenário vocês preferem? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.